aqui na porca que essa cara é gorda e feia aqui pra vocês é verdade quer dizer às vezes não começando mais um vídeo mais um vlog na conexão tá bom pedir para vocês se inscreverem deixar o like seu comentário que nós estamos chegando a 200 inscritos cara é a meta de 2021 falta um inscrito só talvez quando você esteja vendo esse vídeo já alcancemos a meta se não alcancemos peço que você se inscreve se alcancemos muito obrigado a todos que vem se inscrevendo acompanhando o canal tá crescendo para mim de uma forma rápida os vídeos tá dando bastante atualização então se você ainda não inscrito caiu de paraquedas então se inscreva meu irmão vamos fortalecer a firma e vamos crescer porque hoje eu venho aqui para vocês mostrar o meu equipamento novo certo estamos aqui já descarreguei meu primeiro aviar estamos fechados aqui dentro enquanto os caras viram o trem lá das pintinhas já estamos na primeira entrega descarreguei meu 32 mil pintinho estamos aqui em santa isabel temos que voltar meio dia meia carregar dois aviar para dois vizinhos voltar às cinco horas da tarde carregar mais um ali para coronel mesmo hoje vai ser correria vai ser rojão por isso que eu nem comecei o vídeo lá em coronel botei pegada até aqui no santa isabel para mostrar para vocês meu novo equipamento sim estamos com um equipamento novo é isso galera um dos duas coisas que eu sempre quis comprar né parece uma bobeira mas é um pau de selfie rapaziada olha só uma conquista mais para o canal é isso aí para nós está inovando algumas imagens né cara esse pau de selfie aqui tá aqui ó vocês vão focar foca vinte e seis e noventa né mas eu chorei o cara me fez por vinte e quatro pila que vergonha né china vinte e seis e noventa vinte e sete reais fazer o cara fazer por vinte e quatro pila mas é isso aí mesmo é o brasileiro tem que chorar quero mostrar para vocês aqui ó o trem tinha que deixar eu falar em algum lugar aqui galera só um pouquinho rapaziada deixa eu dar um pause aqui para ajudar isso aqui que eu comprei ó viu aqui não dá para vocês mas ele é como é que se diz espanou ali de plástico né deixa eu ver se dá para deixar aqui dá para mostrar para vocês acho que dá né se não tiver bom não tem o que fazer vai ter que ficar aí espero que esteja filmando bem aí aí ó esse é o tal do pau de selfie diz que 78 centímetros ele ele expande cara eu gostei do trem aqui ó eu sempre quis ter um que doido né aí ó tem que pegar a régua e ver aí tem esse botão aqui ó que você conecta ele no fone de ouvido é isso aqui ó achei bacana isso aqui ó se conecta aqui no fone de ouvido do celular acho que tá pegando bem aí cara parece tão para baixo conecta isso daqui no fone de ouvido ali e quando você apertar esse botão aqui ó deve tá focando não sei quando você apertar esse botão ele tira foto tá ligado é muito da hora galera para mim é uma coisa massa sei lá ó desculpa a mão aí é uma coisa da hora peraí que eu vou dar outro pausa e vou apanhar aqui para nós ver como é que fica na verdade quer ver rapaziada antes de eu dar o pausa aqui ó pra acabar ó esse negócio aqui ó quebrou e a rosquinha ali e comeu acho que tem que comprar outro também paguei sete reais nisso aqui pra acabar e coisa né barata vai fazer o que vamos ver aqui eu nem vou pausear na verdade eu vou colocar direto aqui não vou pausear pra senão vou ficar batendo pra lá e pra cá tá gravando tá gravando cheio de pause né acho que é assim ó ah você tá maluco rapaziada olha só imagens agora de longe eu vou filmar assim vou filmar assim e vou botar pra fora e vou chacoalhar eu tô com a minha mão meio machucada pra ficar ruim me segurar entendeu acho que que é isso que é o máximo que estica fica da hora ver cara aqui antes do ano 90 é claro de lá do intercrima que tá ligado aí ó o intercrima aí pra ventilar o chifre aqui dentro da cabina tá bom então rapaziada, espero que tenham gostado do meu novo equipamento você tá doido você tá doido eu vou tirar uma foto se eu tirar uma foto assim na verdade não vai adiantar nada né e daí eu vou tirar umas fotos aqui pra me empanhar de capa também espero que vocês tenham gostado daqui a pouco eu volto com mais imagens que nem eu falei pra vocês, hoje vai ser correria vai ser correria vai ser cor e pancada chegar lá o meio dia agora são 9h40 da manhã umas 2h, 2h30 daqui até lá se eu sair daqui umas 10 meio dia, meio dia e meio eu tô lá meio dia e meio eu tenho que carregar tem que correr lá pra Doisizinho, lá na barra do Chupim pertinho do rio Chupim ali descarregar dois aviados e daí botar a pegada de novo pra Coronel e carregar mais um aviado caramba, tô com uma dor na minha mão entendeu? Mas não dá nada né galera tá bom então, espero que tenham gostado por enquanto as imagens não esqueça, deixe seu like seu comentário aí abaixo pra nós crescer a sua firma chamada China Vlogs tá bom? agora vamos pausear o trem aqui vamos virar devagar porque meu celular não dá pra gravar na câmera frontal tá quebrada a câmera frontal daí mesmo dia né galera mas que nada acho que ficou tudo embaçado o vídeo pelo que eu tô vendo aqui a Zé pra acabar mas dá nada continuidade, tão vendo? não sei, dá pra vocês verem a fumaceira, dá sim Deus o livre né galera serrinha aí do São Braz é só é a fumaceira mas também é o bichão segurou com vontade no freio Deus o livre sai dá um desespero a sorte já acabou ai que esse entrou mais bonito sorte que já acabou já a serra sorte que já acabou a serra aí ó Deus o livre essa serra aí é pequena mas é perigosa os caras botaram uns cones ali no meio da serra só aportar os cones não sei o que estão fazendo só uns conezinhos ali daí o cara desce meio corrido que já conhece e vê os cones acho que é alguma coisa aí começou a juntar no freio aí ó fumaceou o bicho e nós já estamos no passo segundo a viagem dois minutos pra uma chegamos ali no incubatório era meio dia e vinte e três meio dia e vinte e cinco vamos pôr aí passemos no rodolúvio lá desenfetemos o bichão encostemos descarregamos as caixas saímos da doca encostemos na outra deixemos ligado o bichão fomos lá batemos arroz com feijão voltemos pro caminhão meio dia e quarenta e cinco tava saindo vinte minutos ali vinte minutos pra descarregar carregar moçaí frappes de novo no horário também cheguei pra carregar ali estamos acelerando vamos lá pô tô doibizinho lá tinha um pausa ali porque as piadas o ovo passaram às vezes é com a gente do celular na mão né sabe como é e daí também do lá pela vista do chupinho uma coicinha ali perto do rio chupinho dois aviados um de dezenove e um de catorze rapidinho pra jogar no chão e voltar de novo carregar mais um vai ser demolecer os braços hoje mas não dá nada é pau na máquina aí não para de fumaciar cara não para de fumaciar bichão dois lá pra vocês verem ainda mas tá fumachando tá bom então meu povo daqui é pipoca nós vamos com mais imagem nós vamos botar pra correr aí que hoje nós está apudreada vou lhe pancada acho que assim tá da hora né é rapaziada finalizamos já a segunda viajada dois e cinquenta e três agora chegamos ali dois e vinte é ai mentira chegamos ali dois e quatro dois e quatro carregamos dois aviados não tem que contar muito pra baixo pra mim vamos ver agora que tá no confusão vai correr filma que tá puladeira né aí aí é aí A gente filma! A gente filma! Calma! O que mais abelou quando é que é o caralho? Pra ele pegar a boca, nós temos que aprender a investir o tal de pão do céu o tal de pão do céu que nós temos que aprender o que é o seu palco? Olha! Para! Ah! Vai para o meio do mato aí tio! Isso! Obrigado por isso do meio do mato! Coitado dele! Não deu sem medo! Não deu sem medo! Não deu sem medo! Ah! Eu não sei mexer de trem aqui cara! Olha como é que eu filmo com esse trono aqui! Olha! Olha! meu nome então tiozada! Aí ó! Coitado! Um pouco o buraco aí né! Uma grota que nem dizem! Tá bom tiozada? Eu vou lá correr carregar mais um pra carregar em cinco pra chegar lá às quatro e meia ficar um pouquinho adiantado lá! Cachão de bola! Cachão de bola! Sempre precisa usar! Pegar as derretes! Aí! Eu acho que teria que ter um carro pra apanhar pra fora a câmera! Ou pelo menos andar no estrado tentando buraco né! PORQUE! PORQUE! A visão! Tchau! Tchau! Que cara daquele lado? Que cara aqui. Que cara daquele lado? Que cara, que cara, aquele jenil dia. Que cara toda a pessoa. Que cara, assim. Que cara, que cara. Que cara, que cara. Não há outro lugar, mas ela me acha que é muito. É só pra ficar chacoalhando vocês. Acabou então pesada, vou finalizar aqui ó, segurando a pala do selvo aqui ó. Vou finalizar aqui esse vídeo, espero que tenham gostado, apresentando aí, eu tenho que aprender a mexer com esse trem, porque eu não sei mexer direito, tá bom, eu não sei se aquele cara não vai entrar pra cá, vou esperar aqui, eu vou esperar que aquele cara vai vir pra cá, aquele cargo lá, dá até pra apontar lá, ele vai entrar pra cá, vai. Tá bom que é nada, obrigado por todos que assistiram o vídeo até aqui, deem seu like, seu comentário e eu vou aprender mais a mexer com o trem aqui pra mim e fazer um vídeo da hora, né? Ô meu povo, só agradece, então fica de bom de melo, só fica de bom de melo é nóis? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.